E vamos trazer pra vocês, Pisa no Terreiro de Festa na Roça Esse artista famoso no Brasil inteiro Que tá aí preparando, já tá lançando o seu CD novo aí com piadas, com poesia Muita coisa maravilhosa Pisa no Terreiro de Festa na Roça, o meu amigo, o meu irmão, o Barnabé Você tá onde, Barnabé? Eu tô, seu... Tô lendo uns versos aqui atrás da bananeira Acho que eu vou ter que cortar o verso do meu, Catireiro Tá bom danado? Tá bom danado? Tava ali, uma cobra perturbando as galinhas ali Como é que tá o seu? Como é que tá as coisas aí, tá bom? Tudo bem, Barnabé Tá bonito, tá parecendo um abajur É abajur Escuta, é um motivo de alegria e satisfação receber você aqui no programa, né? Pra contar, muita gente me pede, atrás do Barnabé aí e tal Barnabé é meu amigo, quantos anos é Barnabé? Conta aquela do Bernadão que você contou agora, meu Ah, bai, eu tava chegando aqui, o Tião Cascudo chamou a gente pra almoçar com ele, né? Então a gente comeu ali um arrozinho com frango gostoso E nós tava contando umas histórias e lembrando o tempo dos reis Você lembra quando existia os reis que dava ordem, tinha que sair, tava conversando com o seu João, né? O pai do Tião Cascudo E aquele tempo o rei dava ordem Aí o rei reuniu todos os criados dele e falou, tudo que eu falar com vocês eu vou falar rimando E me obedeça na rima Aí um criado falou, majestade, eu não sei o que que é rima O rei falou, vou rimar pra vocês verem Aí reuniu todo mundo e falou, José, vem lavar o meu pé Gabriela, coça a minha canela Volta aqui, Nicolau Vai coçar onde? Nicolau ia sair de fininho É, Nicolau ia sair de fininho, tá certo, Barnabé É um prazer, uma alegria muito grande em receber você no meu programa Tenho certeza que você vai vir mais vezes aqui no programa E o Barnabé, eu quero pedir pra você Eu sei que você gravou um CD muito bonito, que tem uma declamação muito bonita Certo Eu queria que se você fizesse essa declamação agora para o nosso povo aí, né? Vamos fazer Tá certo? Você vai sentar aqui? Vamos sentar no banquinho Esse poema é um poema de uma história do homem que vai na missa e leva um baralho na mão Quero oferecer a todo o pessoal que está em casa aí assistindo o programa do Cateleiro E em especial também lá pro Tião Cascudo e toda a família, pro seu João Que nos receberam muito bem, que é a história do jogador na igreja Num domingo eu fui na missa para cumprir minha obrigação Por não ter um livro de reza, levei um baralho na mão E fui trançando o baralho pra fazer a devoção Eu tava dentro da igreja no meu baralho enlevado Quando vi perto de mim um sargento ajoelhado Não demorou muito tempo, foi entrando dois soldados E me falou, seu moço, o senhor tá intimado O doutor mandou chamar que é pro senhor ser interrogado Eu fui saindo da igreja até um pouco envergonhado E chegando na cadeia o delegado perguntou Se lá dentro da igreja é lugar de jogador Olha aqui seu delegado com toda a educação Se o senhor me der licença eu faço a explicação Quando eu pego num ais, que tem uma pinta somente Me lembro que só existe um só Deus onipotente Quando chamado por nós, é certo que tá presente E quando eu pego num dois, aí eu me sinto mais eu Em duas tábuas de pedra o criador escreveu Quando nas rochas ardente a Moisés apareceu E foi assim seu delegado que na igreja eu fui rezar Agora tô a sua azorde pro senhor determinar Ou me mande pra cadeia ou me deixe eu retirar O delegado pensou, pensou, não achando o que falar Foi logo me perguntando por que razão eu deixei o valete sem contar O valete seu doutor, o valete é carta feia Quando eu pego no valete meu sangue ferve na veia Pois parece esse sargento que me trouxe pra cadeia Meu amigo Barnabé, eu agradeço de coração você Comparecer no programa Festa na Roça E tenho certeza que o povo vai pedir E pra você voltar mais vezes Meu muito obrigado a você, viu Barnabé, tá bom? O Catechereira, eu que te agradeço aí pela oportunidade Agradecer a você toda a produção do programa Programa é um gostoso mesmo E eu vou contar a saideira Porque a gente não pode sair daqui sem deixar o riso, não é mesmo? Isso é verdade Um bêbado, mas num fogo no bar O negócio é tomar mais uma Depois eu me apago E você entrou um rapaz e falou Pai, vamos pra casa que a mãe tá chamando Eu não vou Vamos pra casa, pai, o senhor já tá bêbado Eu se eu tivesse bêbado, meu filho Eu tava enxergando tudo dobrado O bêbado quando entra um, ele vê dois Se entra dois, ele vê quatro Olha aquele cachorro que vem entrando lá na porta do bar Eu tô vendo os dois zóis dele Se eu tivesse bêbado, eu tava vendo quatro zóis O rapaz falou, vambora, pai, o cachorro tá saindo É, Barnabé, um abraço pra você, viu Barnabé Obrigado, Catechereira Muito obrigado pela participação aí no programa E você vai voltar mais vezes, se Deus quiser, viu Barnabé Obrigado, até mais F.. F..